As primárias do Partido Democrata se aproximam de um ponto crucial que pode definir os rumos para a indicação do candidato que vai enfrentar o presidente Donald Trump em novembro. No próximo sábado, eleitores da Carolina do Sul vão decidir qual dos democratas preferem que seja o escolhido. O voto do eleitorado afro-americano do Estado vai ser um ponto-chave para o caminho até a Casa Branca. Acho que afro-americanos confiam na experiência de Joe Biden trabalhando por eles. Mas a mensagem de unidade e cooperação de Bernie Sanders é algo que é realmente atraente para muitos eleitores negros da Carolina do Sul. É algo que ressoa com eles porque, nos últimos anos, houve uma atmosfera muito divisiva em relação à raça. Um objetivo comum entre as minorias é escolher um candidato que possa derrotar Trump, considerado racista por muitos e que teria incentivado o supremacismo branco no país. As votações e assembleias até agora nos estados de Iowa, New Hampshire e Nevada contabilizaram votos de eleitores brancos e parcialmente latino-americanos. Mas as primárias da Carolina do Sul vão representar o primeiro momento em que os negros vão ter voz nessa disputa. A assistência médica é uma grande questão no radar de potenciais eleitores aqui. E acho que o que a maioria das pessoas nesse estado está focada é em qual é o plano dos candidatos para assistência médica, ter a certeza de que vão ter acesso à assistência de qualidade, mas também ter a certeza que esses programas e provisões sejam acessíveis. Joe Biden, que foi vice-presidente de Barack Obama, o primeiro mandatário negro do país, conta como certa a vitória na Carolina do Sul e espera provar com ela o argumento de que é o candidato certo para bater Donald Trump. Um obstáculo para Biden pode ser a popularidade do progressista Bernie Sanders, cujo programa de saúde pública universal reverbera na comunidade negra. O magnata Tom Steyer pode aparecer como surpresa no estado pelas ações filantrópicas e críticas ao contexto racial americano.